Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Giones do canal Half Life, trazendo mais um vídeo para vocês. Como as Olimpíadas de Paris 2024 estão se aproximando, hoje nós vamos falar sobre os campeões olímpicos masculinos na maratona. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses atletas e o que eles fizeram no esporte. Lembrando que são 26 edições e hoje eu vou falar 13 delas. Lembrando, desde já, curta esse vídeo, deixe nos comentários para a parte 2. Se vocês gostam de vídeo como esse, deixe seu like lá, se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder nenhum vídeo. No dia 6 de abril de 1896, começava em Atenas, na Grécia, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Diante de um estádio com mais de 100 mil pessoas, o rei grego, Jorge I, deu início à cerimônia de abertura da competição. E foi o grego Espírito da Luz, ele que era um carregador de água, venceu a primeira maratona dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896. Ele que nasceu em 12 de janeiro de 1873, em Maruzi, reino da Grécia. Luz foi celebrado como um herói nacional após a sua vitória. Ex-soldado, ele foi incentivado a se candidatar para as Olimpíadas por seu ex-comandante depois de passar pela qualificação. Ele venceu a Maratona Olímpica inaugural, ficando em primeiro lugar entre os 17 competidores. A sua vitória na Maratona foi um evento intimamente ligado à história grega. Foi particularmente significativa para o público grego e sua conquista é celebrada até hoje. O Complexo Centro Esportivo, onde os Jogos Olímpicos de 2004 foram realizados em Atenas, leva o seu nome em sua homenagem. Michel Featon, ele venceu a Maratona das Olimpíadas de Paris em 1900. Ele, que era natural de Luxemburgo, competiu pela França. Sua vitória foi inicialmente controversa devido a alegações de que ele conhecia atalhos no percurso. No entanto, ele é lembrado como um dos primeiros grandes maratonistas da história. Thomas Hicks, Estados Unidos Thomas Hicks venceu a Maratona nas Olimpíadas de St. Louis em 1904, em condições extremas de calor. Ele recebeu ajuda durante a corrida, incluindo doses de estrequinina, uma substância estimulante e conhaque, o que gerou polêmica. Hicks quase desmaiou várias vezes, mas conseguiu cruzar a linha de chegada com a ajuda de seus treinadores. Johnny Weiss, Estados Unidos, 1908. Johnny Weiss venceu a Maratona nas Olimpíadas de Londres em 1908, após a desclassificação do italiano Dourando Pietri, que cruzou a linha de chegada primeiro, mas foi ajudado pelos oficiais. A corrida de Pietri e a subsequente vitória de Raias se tornaram uma das histórias mais dramáticas da história olímpica. O quinto campeão olímpico na história das maratonas foi o atleta da África do Sul, Kennedy MacArthur. Em 1912, ele venceu a Maratona nas Olimpíadas de Estocolmo, estabelecendo um novo recorde olímpico. Ele era um policial na África do Sul e sua vitória foi um grande orgulho para seu país. Mas, MacArthur se aposentou das pistas logo depois da sua vitória olímpica. Hannes Coleman, o finlandês voador. Ele venceu a Maratona nas Olimpíadas da Antwerpen em 1920. Ele já havia ganhado três medalhas de ouro em corridas de longa distância nas Olimpíadas de 1912. Coleman é considerado um dos pioneiros do atletismo finlandês. E se você quiser saber mais sobre como a escola de atletismo da Finlândia dominou o mundo entre 1912 a 1939, eu vou deixar a playlist aqui com o nome Desvendando o Método de Corrida. Nele tem falando sobre vários outros métodos, como da escola sueca, da escola alemã, entre outros. Depois de Hannes Coleman, é a vez do outro finlandês, Albin Sterroos. Ele venceu a Maratona nas Olimpíadas de Paris em 1924. Ele era um corredor de longa distância experiente e sua vitória consolidou a reputação da Finlândia como uma potência no atletismo. Albin Sterroos tinha 35 anos quando venceu, tornando-se um dos campeões olímpicos mais velhos na Maratona. Eouf Bouguera era um argelino que competiu pela França. Venceu a Maratona nas Olimpíadas de Amsterdã em 1928. Ele era um trabalhador de fábrica e sua vitória foi uma surpresa para muitos. Após a sua vitória, Eouf Bouguera enfrentou dificuldades financeiras e acabou trabalhando em um circo para ganhar a vida. Juan Carlos Abala, Argentina Juan Carlos Abala venceu a Maratona nas Olimpíadas de Los Angeles em 1932 e tornou-se o primeiro sul-americano a ganhar a prova. Ele era conhecido por seu estilo de corrida agressivo e sua vitória foi um grande orgulho para a Argentina. Son Ken Chung, Japão, 1936 Son Ken Chung, um coreano que competiu pelo Japão, venceu a Maratona nas Olimpíadas de Berlim em 1936. Ele correu sob o nome japonês Kintai Son devido à ocupação japonesa da Coreia. Son se tornou um símbolo de resistência e orgulho para o povo coreano. Delfo Cabreira, Argentina Delfo Cabreira venceu a Maratona nas Olimpíadas de Londres em 1948. Ele seguiu os passos do seu compatriota Juan Carlos Abala e se tornou um herói nacional na Argentina. Cabreira era um bombeiro e sua vitória foi um grande orgulho para sua cidade natal. Emil Zatopik, Tchecoslováquia Emil Zatopik, conhecido como a Locomotiva Humana, venceu a Maratona nas Olimpíadas de Helsinki em 1952. Ele também ganhou as provas de 5.000 e 10.000 metros, um feito inédito. Zatopik é lembrado por seu estilo de corrida único e sua incrível resistência. Se você quiser saber mais sobre a história de Emil Zatopik, eu vou deixar o link aqui do card aqui para vocês assistirem. E fechando o vídeo de hoje, o décimo terceiro atleta a conquistar uma medalha olímpica em maratonas, Alain Mimol. Ele que nasceu na Argélia Francesa, foi campeão da Maratona nas Olimpíadas de Melbourne em 1956. Ele era um grande rival de Emil Zatopik e sua vitória foi um momento de redenção após várias derrotas para o Tchecoslováquo. Mimol dedicou sua vitória ao seu país adotivo, a França. Além de sua carreira atlética, Alain Mimol é considerado um herói nacional na França e tem mais de 50 ginásios esportivos do país batizados em sua homenagem. Ele continuou a correr em sua vida posterior e estabeleceu vários recordes na categoria de veteranos. E aí, gostaram da lista? Esses 13 atletas são verdadeiras lendas do esporte e suas conquistas são inspiradoras para todos nós. Se você quiser saber mais sobre os outros 13 atletas para completar os 26 atletas campeões olímpicos em maratonas, deixe seu comentário dizendo eu quero. E também diga qual é o seu campeão olímpico favorito e por quê. Mas também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com seus amigos e corredores. Até a próxima, fica com Deus e até mais.